Na cidade de Peçanha, o corpo de um homem foi encontrado às margens de um córrego na comunidade de Santa Rita. A vítima tinha 56 anos e foi identificada pelo nome de Joanes Alves da Costa. Segundo informações de moradores da região, ele estava desaparecido há quase uma semana. O corpo de bombeiros fez as buscas. Os militares receberam a informação de que um morador da comunidade estava buscando lenha e havia encontrado um corpo próximo a um córrego. Ao chegar no local, constataram que era o corpo do seu Joanes. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo para o IML da cidade de Guaianes.